Ó, o Fala Carlão é um lugar diferente hoje aqui, a gente saiu um pouquinho daquela história de fazenda, de feira, de evento, agora nós vamos num evento diferente aqui, vamos falar de futuro, acho que é isso que o New Directions Dynamic Mindset vai falar hoje aqui do meu lado tá o Adriano Amui, que é um cracaço, entende tudo de marketing, o cara é um profissional, nota mil. Ô Adriano, tudo bem, cara? Tudo bom? Tudo ótimo e você? Tudo em ordem. Bom demais. Escuta, como é que tá a sua vida aí? Vancouver, São Paulo, Vancouver, quantas vezes você já fez esse? Nossa Senhora, tô fazendo aí umas seis a oito vezes por ano. Bárbaro. É, é. Fora o que eu rodo aqui pelo interior, pelo centro-oeste, pelo cerrado e por tudo aí. Escuta, vem cá, o que você tá trazendo de novidade pra nós aqui hoje, que tá cheio de gente aí, daqui a pouco vai abrir a porta aí, eu queria saber o que que vai rolar. Todo mundo tá falando que o mundo tá mudando, e toda vez que o mundo começa a mudar, isso aqui, em todos os lugares, você tem um grupo de pessoas que embarca nisso, você tem um grupo de pessoas que sofre. Sofre porque tá diante do novo e sente medo. Toda vez que essa turma sente medo, ela começa a achar que o que ela viveu no passado era melhor. Mas a única certeza que ela pode ter é que o que ela viveu no passado não existe mais. E a segunda única certeza é que o futuro tá aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tratando da dimensão humana, da dimensão da mente, da dimensão das empresas, e trazendo diversos casos de gente que faz. Nós também estamos num debate interessante, porque as pessoas estão lendo menos, As pessoas estão se tornando reféns dos algoritmos, das redes sociais, elas só ficam vendo aquilo que o algoritmo quer mostrar, e elas perdem a oportunidade de crescer como ser humano. Então essa é uma chance de ter gente que fez, gente que faz, gente que é do bem, contando em sessões de 12 minutos. Cada pessoa aqui não pode falar muito, ela tem 12 minutos pra contar a sua mensagem. Olha, isso aí, 12 minutos, só tô... e vai ser cronometrado. É cronometrado. Porque se você não conseguir contar a sua história em 12 minutos, sua história não é boa. Esse é o desafio. Porque o futuro é isso. Escuta, vem cá. Eu tenho... eu não consegui desenvolver o artigo ainda, eu só sei o título. Eu sempre tô falando o seguinte, que o futuro foi ontem. O que que vem pela frente aí? Fala pra mim. Pela frente vem aquilo que a gente construiu. E essa é outra transformação. Você tem duas escolhas. Uma, você fica reclamando e falando que o que tá pra trás foi bom. Duas, você participa da decisão do que vem. Mas acredita, o que vem é diferente. Nunca vai repetir o que foi. E nós temos que ser protagonistas nisso. Nós temos que interagir. Nós temos que formar pessoas. E essa transformação, que eu chamo de narrativas, elas só vão acontecer na medida em que as pessoas se falarem mais. E as pessoas têm se falado muito pouco. Mas isso é um negócio verdadeiríssimo. Como ninguém fala mais nada, ninguém fala mais. Não, é uma loucura. Todo mundo troca o WhatsApp, troca mensagem, mas ninguém se fala. Ninguém se reúne. E não tem como surgir uma boa ideia. Você não tem como formar essa história nova se as pessoas não se falarem. E tem mais. Você não pode falar só com quem pensa que nem você. E aqui existe um estímulo para uma discussão de qualquer ponto de vista. A gente precisa aceitar outros pontos de vista. Porque o mundo é cada vez mais plural. Esse é um mundo de que não existe uma fórmula pronta. Então, quem vai estar aqui hoje vai tratar de A a Z temas contraditórios. Eu vou ter uma pessoa que vai contradizer a outra. E é isso que a gente quer. Maravilha. Escuta, e você? Fala um pouquinho de você. Fundação Dom Cabral. O que você está no Canadá? O que você anda fazendo? Continuo firme na minha atuação acadêmica como professor na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte. Aqui na SPM, aqui em São Paulo. Com a Esfera, com o Invent, com a Deep Seed no Rio. Junto com a Cypress, aqui em São Paulo. E no Canadá eu tenho uma empresa de consultor em estratégia. E também eu sou conselheiro de uma universidade que se chama SFU. Maravilha. Mas o principal, eu estou conhecendo gente nova todo dia. E o principal é o seguinte. Do dia 6, que eu chego, até o dia 10, nós temos que ter um tempo lá em maio para jantar em Vancouver. Eu já bloqueei minha agenda e esse vai ser o Fala Carlão mais gostoso e diferente dos últimos anos. Maravilha. Obrigado, querido. Sucesso aqui. Esse evento vai ser um show. Obrigado, Carlão. Obrigado por ter vindo. Um abração para todo mundo. É isso aí, gente. Esse Fala Carlão com Adriano Amuí, um cracaço do marketing, vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.